Veja essa linda chinesa, com rosto angelical, totalmente delicado e feminino. Uma chinesa com uma beleza em comum. Mas por trás de toda essa beleza e sensualidade, se esconde um homem esperto fingindo ser mulher. E o mais impressionante é que seus seguidores não sabem disso. Nessa outra situação, você tem uma chinesa, que parece perfeita em sua live, linda e sem defeitos. Mas em um momento de descuido, o filtro falha e descobrimos que, na vida real, ela é extremamente diferente do que você vê na live. Isso não é um caso isolado. Os filtros do TikTok e de outras redes sociais são um assunto que tem sido desmascarado na internet há algum tempo. E cada vez mais tem se notado que, com esse avanço nas lives e pela China, o país tem criado inúmeras mulheres falsas, desesperadas em busca de tirar dinheiro de homens carentes através de presentes nas suas lives. O que é mais curioso de tudo isso é que muitos homens chineses têm se aproveitado dessa situação e desses outros homens, se passando por mulheres e ganhando muito dinheiro. Sim, chega a ser impressionante como que esse chinês conseguiu se tornar uma mulher e enganar todo o seu público. Talvez você pense, mas e a voz? Simples. Com um pouco de prática, qualquer pessoa pode se passar por uma garotinha fofa e inocente, enganando a muitos. Já existem até mesmo tecnologias e programas para deixar a voz mais feminina. Veja só. Esse aqui é um teste de áudio para te mostrar como que fica. E aí, você acha bastante parecido? Esse aqui é um teste de áudio para te mostrar como que fica. E aí, você acha bastante parecido? Essa febre maluca de lives sem sentido está se espalhando muito pelos países asiáticos, principalmente na China. É comum você ver aglomerados de mulheres nas ruas, em pontes, calçadas e tudo quanto é lugar fazendo lives, usando apenas seu celular e uma iluminação básica. Essas lives não são apenas entretenimento, ou porque elas gostam de gravar vídeos como as pessoas aqui no Brasil. Elas enxergam isso como um negócio, uma forma de lucrar com seu tempo e beleza. O problema começa quando muitas mulheres e homens utilizam esses filtros como estratégia para parecerem mais atraentes e perfeitas. As mudanças são as mais diversas, desde o formato do rosto para parecer mais angelical e sexy, até o formato do corpo inteiro, entrando mais no padrão de beleza que os chineses gostam. Os homens, por sua vez, perceberam que isso é uma grande chance de ganhar muito dinheiro também. Então, os filtros ajudam muito nesse ponto. Já que agora você pode se transformar em uma mulher sem muito trabalho. Basta um bom filtro, uma iluminação legal e mágica. Você já é uma chinesa fofinha. As chances de alguém descobrir são quase zero. Nesse caso, ele só teve muito azar mesmo. No vídeo de hoje, nós vamos nos aprofundar nesse mundo das lives fake e mostrar... E esse movimento tem criado mulheres... Em busca de lucrar em cima de homens que estão procurando por atenção e carinho na internet. Seja bem-vindo ao Aqui Eu Te Mostro. A gente já está acostumado com muito mais mulheres do que homens, em muitos de nossos países. Mas na China, a divisão entre homens e mulheres é bem diferente. Aqui existem muito mais homens do que mulheres, o que torna o país mais escasso delas. Isso deveria, em tese, fazer com que os homens fossem menos exigentes, já que não existem mulheres para todos. Mas não é o que acontece na verdade. As mulheres na China vivem debaixo de padrão de beleza extremamente alto, onde você precisa ser perfeita nos mínimos detalhes para ser considerada bonita e atraente, para chamar a atenção de um potencial parceiro. O padrão de beleza, na verdade, nem é real, mas sim resultado de uma distorção do que é ser linda no país, devido a tratamentos estéticos, maquiagem exagerada e lives com filtros muito falsos. Uma das consequências dessas lives em massa com muitas mulheres perfeitas e falsas, algumas inclusive sendo homens, é que os homens chineses que buscavam um relacionamento real ou uma parceira para lutar contra a sua solidão, agora não buscam mais. Esses homens solitários agora encontram conforto e segurança nos braços de uma streamer linda e gentil que vai conversar com eles sobre qualquer coisa, desde que eles a paguem muito bem. Presentes e dinheiro são recompensados com afeto, carinho e alguns até diriam que é amor, mas nós sabemos muito bem que não é bem por aí. É uma relação de lucro, mesmo eles não enxergando isso direito. O engraçado em meio a isso tudo é que nem mulher você precisa ser para conseguir fazer a mesma coisa, graças a filtros de beleza. Num país onde você tem uma quantidade absurda de pessoas, dá para entender o porquê dessas lives pegarem muitas views e milhares de espectadores, mesmo tendo muitas outras lives iguais àquela. São muitos homens solitários e carentes que infelizmente acabam caindo no conto da falsa beleza e nos encantos dessas princesas românticas que, na verdade, só querem arrancar seu dinheiro. O resultado de tudo isso é que essas pessoas que fazem lives ganham muito dinheiro usando apenas um celular. Essa situação é tão absurda que você literalmente tem pessoas morando nas ruas, em diversos lugares, até em pontes, fazendo lives e ganhando dinheiro com esses presentes. Isso tem uma explicação e eu vou tentar te mostrar da forma mais fácil. Esses aplicativos de streaming e redes sociais geralmente têm alguns algoritmos de localização, ou seja, eles conseguem saber onde você está fazendo lives e utilizam isso para recomendar você para pessoas daquela região. Sabendo disso, muitas dessas mulheres acabam saindo pelas ruas e fazendo lives literalmente nas calçadas e lugares públicos de bairros mais ricos, tendo assim mais chances de atrair homens com mais posses e ganhar mais presentes e dinheiro. Como dissemos antes, fazer lives é algo que requer pouquíssimo investimento e tudo o que você precisa é de um celular, acesso à internet, uma iluminação decente e talvez algumas baterias para carregar com você, o que é algo bem fácil e barato de achar na China. E você já pode ficar online e se conectar a milhares de espectadores, por conta própria, embora as maiores lives tenham uma casa ou agência por trás, mas nós já vamos chegar nesse ponto. Você já pode ir lá sozinha, fazer uma live, cantar umas músicas fofas, fazer algumas dancinhas e ir conquistando seu público. Lembrando que na China, existe um mercado muito grande de homens solitários, dos mais jovens até os mais velhos, principalmente, em busca da companhia de mulheres jovens e bonitas, e eles não têm a menor chance de conseguir isso na vida real, então, acabam procurando elas pela internet. Isso, sem dúvidas, é um mercado fácil para quem é uma mulher atraente e jovem. Mas sejamos sinceros que atualmente você nem precisa mais ser uma mulher atraente, porque as tecnologias e filtros conseguem tornar você em uma mulher mais atraente e mais próxima do que os homens chamariam de perfeita. Você pode cantar super mal e o computador vai fazer você parecer uma estrela da música. Você pode parecer uma mulher comum ou até mesmo uma mulher extremamente fora do padrão de beleza do país. E os filtros e inteligências artificiais vão fazer você parecer uma criatura mágica e linda que vai enfeitiçar seu público. É ridículo a transformação que a tecnologia e alguns pequenos ajustes podem fazer com a aparência dessas mulheres. E isso, em algum momento, fez jovens chineses olharem para essas mulheres ganhando muito dinheiro e pensarem Isso é um mercado. Não é tão difícil para mim também fazer algo assim. Crescer um pouco o cabelo e me passar por mulher. E, de fato, isso funcionou. Muitos homens agora também fazem lives para tirar proveito de homens solitários. Uma vantagem disso é que os homens sabem o que os homens querem. Então, é até mais fácil para eles. Um youtuber chamado Serpensa, que foi a inspiração para o tema desse vídeo, fez um tour por uma espécie de casa, onde várias streamers vão para fazer suas lives todos os dias. Elas vivem nesses lugares para terem acesso mais fácil a ferramentas e materiais que ajudem com a qualidade dessas lives. Lá, ele descobriu que essas meninas fazem cerca de 10 horas por dia de lives e as suas vidas quase se resumem a descansar e fazer lives. Ele também usou os filtros e viu que realmente muda completamente a imagem da pessoa para agradar o público. Esses filtros e tecnologias são tão avançadas que você pode mudar literalmente tudo em você, desde a sua altura, seu formato do rosto, seus olhos e por aí vai. E isso é muito confuso, porque no final do dia, essa doce e bonita jovem que recebeu inúmeros presentes desses pobres homens iludidos pode simplesmente ser uma senhora, completamente diferente do que eles acreditavam ser. Mas dá realmente para ganhar dinheiro com esse tipo de live? Os presentes nessas lives basicamente são doações que o público envia e que têm os mais diversos preços, desde os mais baratos até os mais caros, podendo chegar até a 800 yuans, que dá por volta de 500 reais. E talvez você se pergunte por que alguém enviaria 500 reais para uma desconhecida? E bem, a ideia dos presentes é chamar a atenção da streamer e a maioria ali se sente em uma competição pela atenção da bela jovem. Eles querem ouvir seus nomes e querem sentir que estão recebendo afeto, então pagam mais caro por isso. É realmente uma situação bem triste. Existem dois motivos em comum que são relacionados a esses fenômenos de lives quase que fakes na China. A pobreza e falta de oportunidades e o status de leftover women. Não é novidade que a China é um país que sofre com altos níveis de pobreza em todo o país. A maioria das pessoas vive de serviços mais simples e manuais ou trabalhando em grandes indústrias procurando seu sustento de cada dia. Mas a verdade é que muitos não ganham o suficiente para sobreviver de forma humana. Isso faz com que as mulheres usem de todas as estratégias possíveis para ganhar dinheiro. Isso impulsiona também os homens chineses, já que tudo isso parece uma forma fácil de tirar dinheiro de outras pessoas e um mercado com baixa barreira de entrada. Um celular e internet não é algo difícil para eles conseguirem. E leftover women é um termo meio errado, mas popular para se referir a mulheres que passaram de uma certa idade na China e em alguns outros países da Ásia. Nesses lugares, cada ano que a mulher envelhece, mais difícil é para ela conseguir se relacionar ou conseguir algo com alguém. E aqui estamos falando de mais de 25 anos, que já é considerada velha na China. Uma mulher com mais idade que isso, que não se casou ainda, é taxada de leftover women, algo como esquecida ou rejeitada. Esse fenômeno levaria algumas mulheres a tentar atrair a atenção de homens pela internet, através dessas lives, mas parecendo bem mais jovens do que são, seja para ganhar dinheiro em cima deles ou quem sabe até desenvolver algum relacionamento para enfrentar sua solidão. A China tem atingido níveis preocupantes de lives fakes e estranhas, onde as pessoas mantêm esses relacionamentos falsos e baseados em dinheiro somente. Não é fácil ver todo esse problema, onde as pessoas fogem do mundo real e adentram nesse mundo maquiado e falso em busca de dar presentes em troca de atenção e carinho, ou em busca de lucrar em iludindo homens na internet. E não é nem um pouco confortável assistir a tudo isso sem sentir um pouco de pena ou estranheza. Se você tira o som e fica vendo essas pessoas simplesmente agindo e refletir um pouco sobre, você percebe que tudo isso é muito estranho e não faz o menor sentido. Assim como a grande onda de lives NPC que aconteceu aqui no Brasil e graças a Deus acabou, é algo que mostra que o ser humano tem vendido cada vez mais sua integridade, em busca de migalhas de atenção ou migalhas de dinheiro. Eu também sinto e acredito que vocês sintam compaixão dessas pessoas, que acabam se afundando nesse tipo de ilusão e vida falsa, que precisam ser algo que não são todos os dias diante de um público que acredita em tudo isso e apresenteia por ser quem não é. A melhor forma de vencer isso todos os dias é sendo mais autênticos e verdadeiros todos os dias, sem precisar enganar ninguém ou passar a perna em alguém usando suas fragilidades, assim como procurar ter mais relacionamentos verdadeiros, sem medo de ser você mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixo vocês com essas imagens lindas da China e comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso e se inscreva no canal para chegarmos logo nos 100 mil inscritos. Agradeço a cada um que nos acompanha aqui e até a próxima. Agradeço a cada um